Fala galera, aqui é o Garoto Fazer, e bom, no vídeo a gente vai falar sobre o Lifeline, Expense, mas antes disso, eu queria pedir pra você se inscrever no canal, deixar um gostei e um feedback nos comentários que vai me ajudar bastante, então vamos lá. O plugin vai ter duas versões, então você tem a Lite e a completa, aqui no vídeo a gente vai estar trabalhando com a Lite, e a diferença entre essas duas versões vai intervir justamente na parte das funções dos módulos, então a gente vai ter uma diferença aí que algumas vão estar bloqueadas na versão Lite. Eu vou deixar o link na descrição do site, não é um vídeo patrocinado, mas você vai ter uma tabelinha lá, onde vai mostrar a diferença ali, de acordo com a sua versão. Então vamos começar falando sobre os módulos, temos uma liberdade pra alternar a ordem, então aqui você pode clicar sobre um módulo e arrastar pra esquerda ou pra direita, assim você vai criar uma cadeia de efeitos dentro do próprio plugin. Vamos começar aqui pelo Reamp, onde você vai ter emulações de alto-falante, você vai poder manipular ali o tom e a reprodução em alguns modos, então você vai ter aqui dispositivos que ele vai emular, alguns pequenos eletrônicos, como o alto-falante de um telefone ou um laptop. Ao lado a gente vai ter aqui um gabinete, então você vai ter aqui uma emulação de um gabinete médio ali de guitarra, temos também monitores, então você vai ter uma emulação de um monitor de estúdio, com uma resposta de frequência maior do que as anteriores. E por fim a gente tem aqui uma emulação vintage, onde ele vai utilizar um impulse response de equipamentos de gravação analógica, então você vai ter ali aquele feeling analógico no seu som. Aqui você vai ter o age, onde você vai poder encher a intensidade ali do efeito e o tom desse efeito, tá? Embaixo a gente tem um knob de mix, onde você vai controlar o sinal de com e sem efeito desse módulo. Então eles vão permanecer ali de acordo com os módulos, mudando ali sua característica, principalmente esse de cima. Então aqui ao lado a gente vai ter o drive, o crush e o estéreo, de acordo com o seu próprio módulo, que não vai mudar, vai ser o mix e o tom desse módulo, tá? Ao lado a gente tem o dirt, onde você vai ter aquela saturação e distorção bacana. Aqui você pode incrementar a textura da harmonia com uma saturação de tubo, então você vai ter aquele feeling analógico aqui, aumentando o drive. Ao lado a gente vai ter uma saturação de fita, adicionando um calor mais sutil. Também temos aqui o rectify, onde ele vai retificar os harmônicos, dando um extra fuzz ali, uma compressão. com uma oitava acima do sinal de entrada, então é uma distorção bem específica. E por fim a gente vai ter aqui o fuzz, onde você vai ter um fuzz de guitarra pesado, então você vai ter aquela compressãozinha ali que guitarrista costuma utilizar no efeito. Para os harmônicos mais extremos, eu diria. Ao lado a gente vai ter o format, onde você vai ter aqui o controle sobre a qualidade do áudio, então você vai poder mexer aqui alguns efeitos para lofi e R&B, muito bacana. Eu gosto bastante. E, bom, a gente vai ter aqui alguns modos, como o degrade, onde você vai reduzir a profundidade dos beats. E você vai mexer ali no sinal de entrada, causando uma distorção digital. Ao lado a gente vai ter aqui o resample, onde você vai reduzir a taxa de amostragem do sample, causando uma distorção digital também, mas deixando aquele efeito mais bacana para o R&B. Temos o flatten, onde você vai ter uma combinação de gate com beatcrush, reduzindo a qualidade do áudio. Washed, onde você vai ter uma distorção subaquática, que vai soar como um MP3 de baixa qualidade. E, por fim, é isso. Então, você vai ter esses modos aqui. Ao lado a gente vai ter o wide, onde você vai poder manipular a largura e o panorama de estéreo. Então, a gente vai ter aqui o ras, onde você vai criar uma largura em estéreo duplicando o sinal de áudio. Ao lado a gente tem o mid-side, onde você vai alterar o equilíbrio entre o sinal médio e lateral, ou seja, o sinal central dos cantos. Isso é muito bacana. Temos o detune, onde você vai adicionar uma variação de tom para o efeito, causando um couro amplo. Por fim, a gente tem o mono, onde ele vai reduzir a largura em estéreo, deixando ele mais fechado e deixando em mono o sinal. Então, aqui é o que a gente tem nesse módulo de wide. E, por fim, a gente tem o módulo de space, que é o nosso reverb. Então, aqui a gente vai ter alguns tipos de reverb que são incríveis. Então, começando aqui pelo hall, a gente vai ter um reverb de sala. Então, aqui você vai ter uma sala de grande conserto, muito bacana. Ao lado a gente vai ter o plate, onde você vai ter um reverb de placa. Ele tem uma característica bem clássica, por ser rápido. Então, vai ter uma vibração de metal, mas é muito utilizado, é bacana. Temos aqui o spring, onde é um dos meus favoritos estilos de reverb. Você vai ter um reverb de mola. Então, vai ter aquele fininho analógico vintage, tá? Por fim, a gente tem o slap, onde ele vai causar um atraso ali, uma reflexão mais realista e precoce. São esses os módulos que a gente tem. E você pode mexer aí e deixar de um jeito muito bacana, tanto as configurações, quanto a sua ordem. Terminando sobre os parâmetros dos módulos, a gente vai ter alguns parâmetros por fora. Então, aqui você vai ter os presets. Na versão Lite, a gente vai ter uma seleção bem reduzida sobre esses presets, mas você pode criar um seu e salvar aqui junto, tá? Ao lado, a gente vai ter aqui o input e output. Então, você vai poder mexer aqui na entrada e saída do plugin. Você pode linkar aqui, muito bacana. Temos aqui um filtro. Muito bom. E por fim, temos aqui o knob de mix. Embaixo, a gente vai ter algumas coisas, como o master smooth. Aqui você vai ter a segurança na master. Então, você vai ter tipo um limiter e o bypass. São funções básicas, por isso eu deixei por final. Então, depois desse tour aí sobre esses parâmetros, sendo uma versão Lite, aqui a gente vai ter um plugin bem completo e que, utilizando o meu dia a dia, eu não sinto falta desses parâmetros que estão bloqueados. Até porque eu otimizei meu workflow para funcionar apenas com esses que já tem desbloqueado. Estamos falando de um plugin que custa 50 dólares e na sua versão completa, 69. Então, a conversão vai variar de acordo com o momento, é lógico. Mas, esses 19 dólares aí fazem diferença, sim, na conversão, tá? Minha opinião sobre esse plugin é que vale muito a pena ter ele no seu arsenal. Então, fique esperto com algumas promoções porque pode compensar muito você pegar a versão completa ou tornar a versão Lite mais ainda interessante de acordo com o seu preço, tá? Então, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar o link na descrição aí para vocês conferirem no site oficial. Não é um vídeo patrocinado, mas sim porque eu gosto muito desse plugin. Então, vocês vão ver ele cada vez mais aqui no nosso canal. Então, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa um like. Não esquece de se inscrever e deixar um feedback aí nos comentários o que você achou. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.